A CIDADE NO BRASIL 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 Quanto mais sentir a solidão O seu amor é tudo que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance de te ver mais uma vez Eu não suporto mais sentir a solidão O seu amor é tudo que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim E já chegou aquela hora Que a saudade aperta o peito Quero ter você O pensamento vai mais longe E o meu coração te chama Vem depressa me abraçar e dizer que me ama E quando por aqui você chegar Não precisa bater Nem me chamar Porque eu deixo a porta aberta Pra você entrar Em você eu me completo Com você feliz eu sou Tudo vira sentimento Quando a gente faz amor Quando a gente faz amor No amor que a gente faz Nossa roupa se espalha pelo chão Segredos não existem mais A febre do desejo explode a chama da ilusão No amor que a gente faz No amor que a gente faz Sentimento vira alma e coração Já não importa o que se faz A gente se completa na loucura da paixão Em você eu me completo Em você eu me completo Com você feliz eu sou Tudo vira sentimento Quando a gente faz amor No amor que a gente faz Nossa roupa se espalha pelo chão Segredos não existem mais A febre do desejo explode a chama da ilusão No amor que a gente faz Sentimento vira alma e coração Já não importa o que se faz A gente se completa na loucura da paixão No amor que a gente faz Nossa roupa se espalha pelo chão Segredos não existem mais A febre do desejo explode a chama da ilusão No amor que a gente faz Sentimento vira alma e coração Já não importa o que se faz A gente se completa na loucura da paixão Não importa o que se faz Hoje quando olhei pra mim E não enxerguei você Já sabia meu amor Já não me ama Procurando nos lençóis Não achei nada de nós E a solidão dormindo em nossa cama Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você E não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Veja o que a vida fez comigo 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 O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Tchau, 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 tchau De onde vem esse sorriso tão bonito? Esse olhar matreiro aflito procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta? Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora? Explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda? Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino Sou seu menino Faz de mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Quero ser sua paixão Sou seu destino O dono do seu coração O dono do seu destino O dono do seu destino O dono do seu destino Música De onde vem esse sorriso tão bonito? Esse olhar madreiro aflito procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta? Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora? Esplodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda? Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu destino, o dono do seu coração Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu destino, o dono do seu coração Sou seu destino, o dono do seu coração Sem procurar palavras pra dizer Rasque o verbo de uma vez, passa mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer como momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Já não tem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Não entrego Vou guardar dentro do coração Você pode pedir que eu não dou As mentiras As mentiras você pode levar Suas roupas, seu medo de amar Feche a porta, não olhe pra trás Não me procure mais As histórias de amor As histórias de amor As histórias de amor sempre acabam iguais Vejam sempre na gente profundos sinais Não posso deixar Não posso deixar Você me tirar O brilho que ainda Eu tenho no olhar Te dou meu sorriso Te dou meu sorriso em troca Das vezes que me fez chorar Não posso deixar Você me roubar Só tem uma coisa Que eu posso te dar É minha tristeza É minha tristeza em ver que você Nunca soube me amar As histórias de amor Sempre acabam iguais Sempre acabam iguais Deixam sempre na gente profundos sinais Não posso deixar Não posso deixar Você me tirar O brilho que ainda Eu tenho no olhar Te dou meu sorriso Em troca Das vezes Que me fez chorar Não posso deixar Você me roubar Só tem uma coisa Que eu posso te dar É minha tristeza Em ver que você Nunca soube Me amar Não entrego Pode ir Que eu não dou Não entrego Nossa história de amor Não, não entrego Pode ir Que eu não dou Não entrego Nossa história de amor Não, não entrego Pode ir que eu não vou Não entrego Nossa história de amor Não, não entrego Pode ir que eu não vou Não, não entrego Nossa história de amor não entrego Não sei me imaginar sozinho Não consigo me ver sem você Esse amor já se tornou meu vício Sou escravo desse seu prazer Desse amor eu fiz a minha vida E dessa vida você é a direção Nos seus braços sou o seu menino Você tem o meu destino em suas mãos O meu corpo pede o seu abraço Meu desejo pede o seu prazer Você está em tudo que eu faço Tudo tem um pouco de você Nosso amor é algo tão bonito Que eu não me permito pensar no fim Eu sou a parte que me completa Você a metade que faltava em mim Sou eu sei que sou Sou de você e você de mim Tava faltando alguém assim Você na minha vida Sou eu sei que sou Sou de você e você de mim Dê-te pra Deus Alguém assim Você na minha vida Dê-te você na minha vida O meu corpo pede o seu abraço Meu desejo pede o seu prazer Você está em tudo que eu faço Tudo tem um pouco de você Nosso amor é algo tão bonito Que eu não me permito pensar no fim Eu sou a parte que me completa Você a metade que faltava em mim Sou eu sei que sou Sou de você e você de mim Tava faltando alguém assim Você na minha vida Sou eu sei que sou Sou de você e você de mim Dê-te pra Deus Pedi pra Deus alguém assim Você na minha vida Pedi você na minha vida Pedi você na minha vida Já falei pra você Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo Em um ciclo vicioso de briga Desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Acho melhor perder Em um ciclo vicioso Em um ciclo vicioso Em um ciclo vicioso Eu não me permito pensar no fim Eu não me permito pensar no fim Agora Ou põe o fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma mala história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Se nada em comum Já nasceu E se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sabe pode tudo Bagunça Minha calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Eu pego Eu pego minhas coisas Eu pego minhas coisas E vou logo embora Eu ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Eu tentei Abrir Abri meu mundo inteiro Eu tentei 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 Mas não Mas não mudei Mas não mudei Seus sentimentos Parece até que foi castigo Por você meu grande amigo Ela foi se apaixonar Faz ela feliz Faz ela feliz Faz ela feliz Se ela não quis Ficar comigo E foi você Se ela escolheu Se ela quer Um novo sonho Pra viver Um direito Direito seu Eu só preciso admitir E compreender Que não deu certo Faz ela feliz Não há senso E se ela foi Te procurar Eu a deixei partir Melhor amigo Que você sei que não há Não tente impedir Eu só te peço Que não deixe ela chorar Mas ela feliz